O Magnus tem em seu time dois alas jovens que são promessas do futsal. Leandro Lino, de 23 anos, e Marcel, de 22. Tanto eu como Marcel Rocha, próprio Artur, que agora foi para o Barcelona, eu acho que é uma geração muito boa, uma geração com os pés no chão, que sabe muito bem o que quer, eu posso dizer muito bem isso, porque eu convivi com essas novas gerações. Nós surgimos no Corinthians, onde era uma equipe onde o investimento era muito alto, jogadores consagrados, mas nunca foi para frente em questão de título. A Liga Nacional sempre parava na semifinal, e aí em 2016 houve uma redução na folha salarial, e aí eles quiseram apostar na base. E acabou que a gente subiu, um time onde todo mundo achava que não ia para frente, não ia se classificar, e as coisas foram acontecendo de um jeito que nos tornamos campeões da Liga, tiramos o Corinthians da fila, título inédito. Os dois estão fazendo ótimas temporadas e falam sobre o protagonismo dentro das quadras. Eu acho que é válido essa renovação, né? O protagonismo, eu acredito que ele vem por uma consequência do bom trabalho. Ninguém quer pegar e falar, eu vou ser protagonista e vai se virar sozinho. Eu acho que é fruto de um trabalho, tanto da equipe quanto do trabalho fora de quadra. Olha, eu sou um cara bem tranquilo enquanto isso, então o pessoal do dia a dia sabe o quanto que eu trabalho, o quanto que eu me esforço nos jogos, então acho que isso aí é consequência dos jogos. Eu acho que se eu fizer uns treinamentos, fazendo um bom trabalho e tentando levar isso para os jogos, eu acho que eu consigo ser algum protagonista, mas isso aí na minha cabeça é só com bastante trabalho. O protagonismo eu acho que vem também da galera, a galera abraçar, a galera gosta de bastante drible, então é uma coisa que eu tenho de bom. Os dois já se conheciam há uns cinco anos nas categorias de base. Treinavam juntos, passaram a jogar na mesma equipe e até a estreia na seleção brasileira foi ao mesmo tempo. O Lino é complicado de falar, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse moleque não. A gente divide quarto, a gente está junto, todo mundo fala da dupla Marcel e Lino. E foi uma brincadeira que surgiu de repente, o entrosamento foi acontecendo ao natural, nos treinamentos, nos jogos. E aí essa brincadeira foi fortalecendo e aí... Começar a trabalhar com o Marcel foi muito bom e a gente começou a se entender bem. E essa parceria veio dando certo desde o Corinthians, onde a gente foi campeão, primeira vez na seleção, tudo junto. E vindo para Magnus, ele também, a gente conseguiu manter essa parceria legal, onde a gente veio ganhando bastante títulos também. Agora parceiros de quarto desde a época do Corinthians, então acho que o Marcel não aguenta mais olhar para mim, eu não aguento mais olhar para ele. Só dentro de quadra ali que a gente se entende legal. Na verdade, esse entrosamento vai para além das quadras. Sem contar fora de quadro, enquanto a gente brinca, enquanto a gente é parceiro. Eu acho que isso ajuda muito para chegar dentro de quadro e ficar mais aliviado. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, sou grato a ele por tudo que a gente vem passando junto. Mas eu acho que é isso, eu acho que mais fora de quadro é nos ajuda do que dentro. Ele tem um pouco de inveja de mim, porque eu arrumei uma namorada e chamava Tainá. E para ficar igual ele foi arrumar uma namorada e chamava Tainá, então está meio complicado essa perseguição dele. Mas na brincadeira, a gente se dá super bem e eu tenho certeza que isso será por muitos anos.